Afinal de contas, a lua é um satélite para este planeta e está irremediavelmente presa a este planeta, dando suas voltas. Então, qual é o significado? Por que estas luas cheias e luas ausentes são tão importantes? Provavelmente muitos de vocês sabem, ou talvez não saibam, eu espero que vocês não saibam disso por experiência, você deve saber que se alguém é mentalmente perturbado, em um dia de lua cheia, em um dia de lua nova, eles ficam um pouco mais perturbados do que o normal. Você está ciente disso? Acontece com você? Senhor, você mesmo, apenas esteja comigo, não se preocupe com a câmera. Portanto, não acontece com você, mas acontece com alguém. Então, não é que a lua instiga a loucura. É só que, quando a lua assume certas posições, ela intensifica o que quer que você seja. Se você é amoroso, você se torna mais amoroso. Se você é alegre, você se torna mais alegre. Se você é bem-aventurado, você se torna muito mais bem-aventurado. Se você é um pouco insano, você se torna muito mais insano. Se você é meditativo, você se torna ainda mais meditativo. Ela simplesmente realça tudo o que você é. Então, nós consideramos esses dias importantes para que você conscientemente crie o tipo certo de qualidade em você para que isso seja realçado. Hoje é parunami. Pela manhã, você levanta e está de uma certa maneira. Você cria uma certa qualidade em você para que de noite essa qualidade seja realçada. Portanto, quaisquer que sejam as suas qualidades, então você começa a engenhar isso mais conscientemente, em vez de ser uma vítima das erupções inconscientes dentro de si mesmo. Portanto, a lua não faz você ficar louco ou meditativo. Ela apenas realça o que quer que você seja. Você sabe, até mesmo os oceanos ficam enlouquecidos. Se você está nadando na praia, isso é uma loucura para você. Mas se você é o capitão de uma grande embarcação, isso é uma dádiva para você. Porém, algo está acontecendo. O próprio oceano está tentando se elevar. Quando o próprio oceano está tentando se elevar, a situação talvez seja propícia para você se elevar também, provavelmente, se você estiver disposto a fazer uso disso. E a influência da lua na vida humana está muito além disso. Para fazer qualquer coisa consigo mesmo, estar ciente de onde a lua está pode ser útil, porque ela cria diferentes tipos de qualidades e energias no sistema. Se a pessoa estiver ciente, ela poderá fazer uso disso. Se você avançar um pouco mais, você se tornará um lunático. Portanto, no geral, a influência da lua é considerada ilógica. Qualquer coisa ilógica, normalmente no ocidente, foi rotulada como loucura ou insanidade. Mas aqui, nós sempre vimos as limitações da lógica. A lógica é muito útil para conduzir o aspecto material da sua vida. Se você quiser fazer negócios, se quiser construir uma casa, se quiser fazer todas as coisas do mundo, você precisa ser lógico. Não existe outra maneira de conduzir isso. Este é o nosso problema. Para conduzir o que é externo, chamamos o divino. Para conduzir o que é interno, tentamos seguir de forma lógica. Nenhum dos dois funcionará para nós. Portanto, quando se trata de dimensões subjetivas da vida, se você não estiver disposto a dar um passo além das limitações da sua lógica, então, nunca vai acontecer nada. Se eu lhe pedir para fechar seus olhos e fazer algo muito simples, você senta aqui e calcula, ok, se eu fizer isso, o que ganho, o que acontecerá, isso, isso e aquilo, nunca acontecerá nada com você. Se algo belo tiver que lhe tocar na sua vida, se a meditação tiver que lhe tocar, se o amor tiver que lhe tocar, se a bem-aventurança tiver que lhe tocar, você tem que ser ilógico. Tudo é logicamente correto, mas você tem um rosto longo, porque tudo está correto com você. Você está correto, mas a vida não funciona assim. Se você acordar de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, deitado em sua cama, pense 100% de maneira lógica. Não pense em todos aqueles lindos momentos em sua vida. Não lembre de qualquer experiência que importe para você. Não pense nos pássaros, no céu, no nascer do sol, nas flores em seu jardim, no rosto de seu filho ou num momento de amor em sua vida. Não olhe para nada disso. Apenas pense logicamente. Agora você realmente precisa se levantar da cama. Isso não é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena? Não é uma tarefa pequena. E depois você precisa ir ao banheiro. Depois você precisa comer. Trabalhar, comer. Trabalhar, comer e ir para a cama. E novamente, no dia seguinte, a mesma coisa. Tirando a parte experiencial, pense em sua vida com 100% de lógica e veja que você tem que fazer as mesmas benditas coisas pelos próximos 30, 40, 50 anos. E se você faz yoga, ela se prolongará. Ela fica mais extensa, sabe? A mesma bobagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pensar apenas logicamente vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Não. Momentos de extrema lógica são momentos de suicídio. E todos vocês têm cometido suicídio assim? Mas você não faz nada nos dias de hoje de uma única vez? Você faz tudo parcelado. Você está cometendo suicídio em parcelas também? Quero que você apenas olhe para trás. Se você não for capaz de olhar para trás, quando você for para casa hoje, quero que você inspecione suas fotos antigas e veja, quando você tinha 5, 6 anos, como era o seu rosto? Ele era assim? Agora. está ficando cada vez mais longo e longo. Portanto, se você tiver de caminhar para fora de sua lógica, a menos que você faça isso de uma certa maneira, parece sem sentido, porque neste momento, a sua ideia de sentido é apenas lógica, não é? Mas, por favor, veja, os mais belos momentos de sua vida só aconteceram com você quando você manteve a sua lógica um pouquinho de lado. Sim? Examine logicamente o seu amor e veja, ele será a coisa mais estúpida que você pode fazer. De verdade? Sim ou não? Talvez seja a coisa mais bela em sua vida, mas logicamente, disseque o seu caso de amor e olhe para ele, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Mas isso pode ter se tornado a mais bela experiência em sua vida. Então, a dimensão lógica da vida e a possibilidade experiencial de quem você é são inversamente proporcionais. Portanto, no yoga, nós olhamos para você como dois aspectos, o sol e a lua. Você viu o simbolismo? Você já ouviu falar da palavra Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ra, significa sol, Ta, significa lua. Portanto, essas são as duas dimensões. Existem várias simbologias para isso. Você já viu Shiva sendo representado como metade homem, metade mulher, todas essas coisas para sugerir que existe uma dimensão lógica a você e existe uma dimensão para além disso. Se você não explorar as duas, você será um ser humano incompleto? Ou você será apenas meia vida? Então, quando nós dizemos processo espiritual ou yoga ou o que seja, o que nós estamos olhando é como se tornar uma vida plena, não um processo de vida pela metade. Somente o corpo está vivo, isso não é bom o suficiente. Tudo em você deve estar em chamas. Somente, então, você verá que se algo está acontecendo ou se nada está acontecendo, valerá a pena estar aqui. Se você sentar aqui, valerá a pena estar aqui. Se você abrir os olhos, valerá a pena estar aqui. Se você fechar seus olhos, valerá a pena estar aqui. Do contrário, o que quer que esteja acontecendo, não valerá a pena estar aqui. Simplesmente porque apenas uma parte sua está viva, a outra parte tem que ir. Ainda está por se tornar viva. Portanto, a lua, sendo hoje uma lua cheia, as nuvens estão escondendo ela, mas não se preocupe. Se você consegue vê-la ou não, a influência da lua está muito presente. Porque num dia sem lua ou em um dia de lua nova, a influência da lua está muito além do que em um dia de lua cheia. Então, se você percebe algo ou se você não percebe algo, essa não é a questão. A influência está ali de qualquer maneira. Há um elemento lógico para você que o ajuda a lidar bem com o material. Existe uma dimensão para além da lógica. Sem ela, as dimensões subjetivas nunca poderão ser acessadas. A lua é uma representação simbólica dessa dimensão. A lua é uma representação simbólica